Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal, vídeo pra gente falar aqui de todos os resultados do evento da PFL versus o Belator que rolou hoje no mesmo dia que está acontecendo o UFC que tem o Breno Moreno contra o Breno Roival na luta principal, tem o evento do Kleber Bambam contra o Acelino Popó, então teremos vídeos aí desses eventos, vai ficar em cima depois ou na sequência desse vídeo você acompanha, tá bom? Mas o assunto agora é a PFL contra o Belator, onde a PFL tomou uma surra do Belator, foi 5x1 pro Belator aqui nas seis lutas envolvendo ali os campeões e a gente vai fazer um breve resumo aqui sobre esse evento pra vocês, tá bom? Vamos começar lá pela luta da Clarissa Shields, ela acabou derrotando a Kaysen de Santos aqui na decisão dividida dos árbitros, os árbitros pontuaram aqui 29 a 28 a favor aqui da Clarissa Shields, dois árbitros, teve também um árbitro que pontuou o mesmo placar aqui para a de Santos, a de Santos aplicou quedas, ficou ali por cima amarrando, mas quando a luta ficou na trocação a Clarissa Shields colocou ali bons golpes, balançou, quase conseguiu nocautear, então foi uma luta aqui assim que na minha opinião não é absurdo não marcar a vitória aqui da Clarissa Shields, porém ela ficou muito tempo ali por baixo no chão, então eles acabaram pontuando mais aqui o striking da Clarissa do que realmente ali a luta de solo da de Santos. Depois tivemos aqui também o Aaron Pico conquistando aqui uma grande vitória, ele acabou vencendo ali o Henrique Corales, nocaute técnico com 4 minutos e 53 ali do round 1, ele conseguiu colocar para baixo, colocou ali vários golpes e conseguiu nocaute o Aaron Pico que é um grande lutador, é um cara completo e na minha opinião vai dar muito trabalho agora aí na sequência. Tivemos também aqui uma performance muito, muito boa do AJ McKee, ele acabou tirando para nada o campeão dos leves aqui, Clay Collard, colocou a luta ali para o chão, fechou, primeiro ali ele tentou uma guilhotina, depois ele variou, foi ali para o braço e acabou encaixando ali o triângulo, então ele é realmente fora de série, uma chave de braço ali sensacional que ele acabou aplicando, é um lutador que tem uma variação na luta de solo, é um jogo ali justo, é um jogo realmente que é difícil do lutador conseguir se defender, ele tira ali várias finalizações de uma mesma tentativa, então lutadoraço, AJ McKee finalizando aqui o Clay Collard com um minuto de luta. Na sequência aqui, Thiago Marreta e Romero, uma luta mais morna que eu imaginava que uma luta mais emocionante entre esses dois, foi uma luta morna, o Thiago Marreta começou bem, venceu o primeiro round, ele pontuando mais, só que o Romero foi entrando na luta ali no segundo e também no terceiro round, no terceiro round o Romero foi bem melhor, então eu achei realmente aqui que o Joel Romero mereceu a vitória, eu marquei o segundo e terceiro round aqui para o Romero, uma vitória do Marreta seria absurdo, não seria tanto, mas aí eu já acho que seria mais aqui puxar demais ali para a torcida, porque realmente os golpes significantes aqui, os melhores golpes significantes, dá para a gente pontuar assim, que foram aqui do Romero. Tivemos também aqui o Bruno Capeloso, o brasileiro aqui foi dominado pelo Vadim Nenkov, no primeiro round o Vadim Nenkov encontrou melhor a distância, colocou os melhores golpes e no segundo round levou a luta para o chão, aplicou um katagatame muito justo, o Vadim Nenkov que é da categoria meio pesado, lutou nos pesos pesados e venceu o brasileiro Bruno Capelosa. Tivemos também aqui outro atropelo, Jason Jackson, ele destruiu com o campeão aqui, o Ray Cooper terceiro, colocou a luta ali para o chão, foram várias cotoveladas, antes dessas cotoveladas teve alguns chutes baixos ali que machucaram também a perna ali do Ray Cooper, grande vitória realmente de Jason Jackson, mais um para a gente ficar de olho agora aí na sequência lutadoraço. Johnny Ablin, esse teve dificuldade, passou um perrengue, o Kassian Ganai colocou a mão pesada ali, quase nocauteou e a luta foi para decisão, o Johnny Ablin acabou vencendo, para mim realmente ele venceu aqui dois dos três rounds, colocou a luta ali para o chão, ficou amarrando, mas quase ficou, quase ficou, sentiu a mão do Kassian Ganai, por muito pouco aqui não foi nocauteado. E na luta principal, tivemos uma luta aí onde o Renan Problema precisou aí de um soco, um soco do Renan Problema, entrou no queixo do Ryan Bader, o Bader foi para o chão, knockdown e na sequência no ground and pound o Renan Problema acabou aí conseguindo um nocaute técnico, detalhe que o Renan Problema com essa vitória vai pegar agora o Francis Ngannou no retorno do Ngannou ao MMA. Então, no placar geral, goleada do Bellator para cima da PFL, o que vocês acharam? Somente a vitória aqui do Renan Problema sobre o campeão o Ryan Bader do Bellator, os demais campeões da PFL, todos foram derrotados. Comenta aqui embaixo sobre esses resultados, vai aparecer aqui o vídeo da luta do Bambam, o vídeo aí do UFC, então clica aí e acompanha, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e foi!